Olha que eu vou beber o whisky e misturar a cerveja Vou subir lá na mesa, se ela não rodar, vou buscar iré Vou fazer a barra, vou pular a mulher Eu vou beber o whisky e misturar a cerveja Vou subir lá na mesa, se ela não rodar, vou buscar iré Vou fazer a barra, vou pular a mulher Sabe o que? Sou da bagaceira, é meu puxado eu sou Na bebedeira, sou o pagador, o cigano raparigueiro, o conquistador Se eu chegar no forró, vou falar com o cantor Vou pedir um minuto, pra me dar um pouco Eu quero me mostrar, aumentar meu cartaz Se eu chegar em São Paulo, eu não saio, mas eu Viver o whisky, misturar a cerveja Vou surtar a lata, vou virar a mesa Se ela não rodar, vou buscar iré Vou fazer a barra, vou pular a mulher Se eu chegar em São Paulo, eu não saio, mas eu não saio Se eu chegar em São Paulo, eu não saio, mas eu não saio